O Cartão Verde está de volta, entre outras coisas aqui, tem muita gente falando, gente lembrando também, que você vai ter a vantagem de trabalhar com a oposição, meio que... Por que vocês conseguiram falar? O conselho, né? A gente conseguiu a chapa completa. Completa, né? Isso realmente... Mas isso aí foi... Ajuda nesse seu jeito sereno. Você vê como o conselho estava desgostoso, estava triste? Ele respondeu na urna, porque os outros dois candidatos, o Palai era um candidato até que conhece mais o clube, o Paulo era mais novo, mas ele respondeu nas urna o que era melhor para o Palmeiras, isso que eu fico tranquilo. O Danilo Priaro diz o seguinte, o Palmeiras já fechou com o volante Chico, quais são os outros homens que podem chegar e quantos meses de salário estão atrasados? O Salário até já falou, agora que está a questão do Chico. Sobre o Chico... Está fechado? Não, não está fechado. Está bem alinhavado? Não, ainda não. Contratação a gente não pode ficar falando, o segredo é o modo do negócio. Está tendo uma tentativa com alguns jogadores, mas o Chico não está fechado. Algum grande nome com os jogadores de destaque, para mexer com o emocional da torcida, não só com o time? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas não pode ficar falando. Mas no momento, eu acho que primeiro, a gente está assumindo o clube agora, nós estamos inteirando o que está acontecendo. Mas a gente vai trabalhar para poder equipar o time para poder... Você diz que é o Alex, por exemplo? O Alex? Eu também gostaria do Alex. E ele gosta muito do Palmeiras, né? Eu acho que o Alex seria um jogador que poderia vir. Mas a gente está começando o trabalho, né? Então, é muito cedo para falar ainda. Eu preciso ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Estou abrindo as gavetas lá, para ver o que tem. A nossa equipe está trabalhando, abrindo as gavetas. E a surpresa não é muito boa, né? As aranhas, tal, lagartixas... Não faz nem cinco dias, né, que a gente assumiu. Cinco dias, praticamente. Então, o que eu falei... Não dá para falar muita coisa. Não dá para falar, né? Bom, mas a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui. Algumas coisas que você falou já repercutem aqui, por exemplo, essa questão do... Deixa eu ver se eu acho aqui quem é que foi que... Ah, diz que colocaram o Edson Marques. Colocaram o senhor não na diretoria financeira. Não é o mesmo que dizer não a times de qualidade e títulos por mais dois anos? Não. Não, não. Doutor, não. Doutor, não. Ué, para você montar grandes times ou montar uma equipe, você precisa primeiro trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agora, também sem dinheiro, não dá para sair até a esquina, você não pode ir sem dinheiro. Palmeiras não tem dinheiro. A gente tem que falar a verdade. Não vou ficar mentindo agora. Para montar... O Santos, de uma hora para a outra, apareceu com uma equipe aí que encantou. Que tinha jogado. Que está aí jogando. Uma letrada. Na época do Leão, que o Leão era técnico do Santos, ele assumiu lá e ele pintou o quadro negro. De uma hora para a outra, veio o Robinho, veio todos aqueles jogadores. O quadro negro, às vezes, vira branco. É, claro. Para encerrar, que nós estamos no meio de horário, acabou. Eu queria saber só dele o que ele acha do pessoal que ficou assistindo a gente, em vez de ver o Big Brother Brasil, a liberatória, porque nós estamos batendo audiência fácil aqui. Eu disse, você está bom, você quer saber? Eu sei. Mas, olha, só para terminar a minha bobagem que eu falo, é uma honra ter o presidente do... Ele é muito melhor que o presidente do Corinthians. É uma honra tê-lo aqui, por causa de tão pouco tempo de eleito. Para nós todos. É isso que eu estou falando, porque, na verdade, é uma diferença. Muito obrigado. A gente acabou esse primeiro tempo aqui. Enquete, enquete. A camisa do Santa Cruz. A partir de agora é do Douglas Almeida, o livro do Tiago Bonadinho. E para a Carolin, a enquete, 44% votaram no Corinthians, 36% no Tolima e 20% acham que dá empate. Espero que você volte aqui outras vezes. A gente, no final do ano agora, fez convite a todos os presidentes do clube. Só o presidente do Santos topou o convite. É muito bacana. Espero que você venha aqui outras vezes realmente para falar do trabalho que você está desenvolvendo. E porque, de certa forma, é uma maneira de falar para os palmeirense o que está acontecendo dentro do clube. Volte outras vezes. Espero que você tenha gostado de passar essa... Agora, só um registro final. Santa Cruz, líder absoluto do Campeonato Pernambucano. Com cinco vitórias. Isso não acontece desde 1940. Uma bela camisa fashion. E a gente fecha o cartão verde de hoje fazendo uma dupla homenagem. Aliás, é aniversário de São Paulo, mas seria aniversário também do Tom Jobim. E é aniversário do Tostão. Duas grandes figuras, o músico que a gente deixou. E da Cátia Banharal também. Parabéns, Amaral. Já comprou um presente, né, Magrão? O cartão verde fica por aqui. Até a próxima terça, às 10 da noite. De quem? Do meu tio. Do meu tio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL